Os especialistas nunca entenderam completamente como a força descoberta por Isaac Newton funciona no minúsculo mundo quântico. Até Albert Einstein ficou perplexo com a gravidade quântica e, na sua teoria da relatividade geral, disse que não existe nenhuma experiência realista que possa mostrar uma versão quântica da gravidade. Mas agora, uma equipe internacional de físicos detectou com sucesso uma fraca atração gravitacional sobre uma partícula minúscula, utilizando uma nova técnica. Eles afirmam que isso pode abrir caminho para a descoberta da teoria da gravidade quântica. O experimento, publicado na Science Advances, tem como autor principal Tim Fuchs, da Universidade Southampton, que disse que os resultados podem ajudar especialistas a encontrar a peça que falta no quebra-cabeça da nossa imagem da realidade. Ele acrescentou que, durante um século, os cientistas tentaram e não conseguiram entender como a gravidade e a mecânica quântica funcionam juntas. Agora que medimos com sucesso os sinais gravitacionais na menor massa já registrada, isso significa que estamos um passo mais perto de finalmente perceber como funciona. A partir daqui, começaremos a reduzir a fonte usando esta técnica, até chegarmos ao mundo quântico em ambos os lados. Ao compreender a gravidade quântica, poderemos resolver alguns dos mistérios do nosso universo, como ele começou, o que acontece dentro dos buracos negros, ou unir todas as forças em uma grande teoria. As regras do reino quântico ainda não são totalmente compreendidas pela ciência, mas acredita-se que partículas e forças em escala microscópica interagem de maneira diferente dos objetos de tamanho considerado normal. O estudo utilizou uma configuração sofisticada envolvendo dispositivos supercondutores conhecidos como armadilhas, com campos magnéticos, detectores sensíveis e isolamento avançado de vibração. Ele mediu uma atração fraca de apenas 30 atonewtons, 10 a menos 18 newtons, em uma pequena partícula de 0,43 miligramas, levitando-a em temperaturas congelantes 1 centésimo de grau acima do zero absoluto, cerca de menos 273 graus Celsius. Os resultados abrem a porta para futuras experiências entre objetos e forças ainda menores, disse o professor de física Hendrik Ulbrich, também da Universidade St. Hampton. Ele acrescentou, Estamos ampliando os limites da ciência que podem levar a novas descobertas sobre a gravidade e o mundo quântico. Nossa nova técnica, que utiliza temperaturas extremamente baixas e dispositivos para isolar a vibração da partícula, provavelmente provará o caminho a seguir para medir a gravidade quântica. Desvendar esses mistérios nos ajudará a desvendar mais segredos sobre a própria estrutura do universo, desde as menores partículas até as maiores estruturas cósmicas, concluiu. Este foi o Minuto News, uma pílula que atrai cada vez mais pessoas interessadas em notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula que atrai cada vez mais pessoas interessadas em notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula que atrai cada vez mais pessoas interessadas em notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula que atrai cada vez mais pessoas maiségicas. Minuto News, uma pílula que atrai cada vez mais pessoas interessadas em nãoestres. Minuto News, uma pílula de outro vídeo em não é sé ни vetiver. Minuto News. Tchau Tchau